É galera, parece que o negócio não anda mesmo e quando você acha que vai andar... Fala fiotes, eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. É um prazer enorme poder receber você mais uma vez aqui no nosso espacinho. E galera, a gente vem trazer uma notícia que abala o número de zero pessoas, mas ainda assim acaba sendo extraordinária, velho. Porque não dá pra acreditar mais o que tá acontecendo com School & Bones. Esse game que já era pra ter saído, galera, há 5, 6 anos atrás e até agora a Ubisoft está postergando. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e peço pra você que já deixe aquele like desossador. Auxilia muito o trabalho que a gente faz. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Meu, é sempre bom ter você aqui comigo pra estar compartilhando esse conteúdo todos os dias. Então, se possível, se inscreva aí, tá bom? Compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa gostar. E avalie também a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal, porque você acaba ajudando muito o que a gente faz aqui e recebe benefícios exclusivos, tá? Não tá recebendo notificação? Os nossos vídeos acontecem todos os dias, né? Aparecem todos os dias aqui no canal ao meio-dia. E nossas lives é segunda, quarta e sábado, às 20 horas, tá bom? Então, vamos lá. O que que tá acontecendo hoje, através daquelas ligações? A gente fala assim, né? A reunião, né? Dos investidores, a Ubisoft, enfim. Eles anunciaram que School & Bones, esse game que, mano, já foi adiado 5 vezes, por incrível que pareça, foi adiado pela sexta vez. Sexta vez. A IGN Brasil, eles publicaram aqui uma... Como é que fala, mano? Uma matéria sobre isso. E a gente vai usar eles aqui pra poder... Vai usar a matéria, né? Pra gente poder tá conversando um pouquinho sobre isso aí. Deixa eu só ver aqui, beleza? Eu acho que tá tudo ok. Tá, vamos lá. School & Bones é adiado pela sexta vez. Saiba a nova previsão anunciada pela Ubisoft. A empresa anunciou que a nova estratégia em meio a problemas financeiros e ao baixo desempenho recente. A Ubisoft revelou que School & Bones foi adiado pela sexta vez, bem como três jogos que estavam em desenvolvimento e foram cancelados em meio a grandes desafios na indústria. Cara, que merda. Imagina, mano. Você tá trabalhando num game há sei lá quantos meses e do nada a empresa fala, ó, acabou. Vocês vão fazer outra coisa. Isso deve ser muito broxante, cara. E se eu não tiver enganado, cara, esse aqui, com esses três, né, já é o quinto ou sexto game do ano passado pra cá que foi cancelado pela empresa, cara. O negócio não tá legal dentro da Ubisoft, infelizmente. Olha aí. Além disso, a empresa relatou baixo desempenho de Mario Rabbit's Parks of Hope Just Dance 2023 e anunciou uma reestruturação. Olha aí. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, galera. Vamos lá. Em um comunicado à imprensa, nessa quarta-feira, a Ubisoft delineou uma nova estratégia para o restante do seu ano fiscal, bem como reduziu as expectativas para o último trimestre. De acordo com os responsáveis, a mudança é o resultado da empresa enfrentar grandes desafios à medida que a indústria continua a mudar para mega marcas e títulos duradouros que podem alcançar jogadores em todo o mundo em plataformas e modelos de negócios. Basicamente, posso estar errado. Se eu estiver interpretando isso errado, pelo amor de Deus, comentem aí o que vocês estão entendendo sobre isso. Mas essa frase aqui pra mim, nada mais, nada menos, diz que o seguinte, olha. Os games que estão sendo lançados hoje, hoje, né, estão muito foda, estão muito diferentes, estão legais, estão alcançando pessoas no mundo inteiro, enquanto nós ainda não encontramos um norte. Então, a gente vai mudar a nossa estratégia para tentar fazer algo do mesmo escopo. É isso ou estou errado? Ó, vou repetir. A empresa enfrenta grandes desafios à medida que a indústria, a indústria game, continua a mudar para mega marcas, né, grandes títulos, e, olha lá, títulos duradouros, games, IPs duradouros, que podem alcançar jogadores em todo o mundo em plataformas e modelos de negócio. Ou seja, a galera está arrebentando. A gente sabe, o ano passado teve tantos games brabos e esse ano de 2023 vai ser só pedrada. Vai ser só pedrada. Se a Ubisoft, se ela não criar algo que seja, no mínimo, relevante como, né, esses games, ela vai ficar para trás. E essa é a verdade, mano. Seis, cinco, seis jogos, né, foram cancelados do ano passado para agora. E aqui, né, só hoje a gente tem a confirmação de três games. O que será? Quais games seriam esses? Não sei, eu só espero que realmente eles estejam tomando o caminho que precisa tomar. Porque não está legal, cara. Hoje em dia, quando a gente fala em Ubisoft, o que que cresce os olhos? Assassin's Creed. Assassin's Creed é o carro-chefe da empresa e é o que está trazendo grana para eles, pelo menos nesses últimos... Ah, eu sei que tem Raybon 6, que tem o mercado do eSports e tudo mais, mas não adianta, velho, crescer os olhos, né, para quem não é desses nichos, é Assassin's Creed. Pô, eu acho que o Ghost Recon, putz, mano, sumiu. Eles poderiam voltar com a mesma proposta do Eidlands, que foi sucesso, eu tenho certeza que ia dar bom. Remake de games de sucesso, pô, Assassin's Creed 1 que todo mundo pede, Assassin's Creed... Mano, se os caras anunciam Assassin's Creed 2 remake, eu acho que para o mundo, todo mundo compra. Mas, enfim, jogos que estão pendurados, que não tem mais a cara. É aquele do Beyond Good and Nível 2. Mano, foi adiado já, não faz muito tempo. Ah, o ano passado, o Avatar. Eu não sei, cara, o que está acontecendo. Então, só Assassin's Creed, aparentemente, é o que está indo de bom, né? E não dá para viver com um único título. Uma empresa de trocentos funcionários, uma porrada de estúdios, e tudo, né, aparentemente... Galera, eu não estou hateando, pelo amor de Deus. Eu amo os jogos da Ubisoft, jogo para caramba. Mas a real, é que a impressão que eu tenho, comentem aí, se eu estiver falando besteira, tá? Mas a impressão que eu tenho, é que praticamente tudo que a Ubisoft lança, né, não dá hype, não dá... Ó, ultimamente, o meu lance de Mirage, saca, ele foi de hype para curiosidade, porque eu estou com medo, cara, eu estou com medo. Eu espero que esse jogo seja maravilhoso, como eles estão prometendo, e se for, vai ser muito bom também. Mas se for ruim, eu tenho certeza que muita gente não vai se surpreender. E isso não é legal. Isso não é legal. E é uma empresa da hora, cara, pelo menos no sentido, né, dos games. Pô, a gente... Eu, né, cresci jogando games da Ubisoft, eu tenho certeza que muitos de vocês também. O nosso canal, né, é um canal que foca muito em assassins, e a gente não quer ver o mal da empresa que faz o jogo que a gente mais gosta. Mas o negócio não está legal. Sexta vez que cancela um Skull & Bones. Mas vamos voltar para Skull & Bones, vamos lá. Embora a Ubisoft observe que o seu objetivo tem sido construir grandes marcas globais, abrangentes, o mercado acrescenta que os jogos dessa fase de investimento ainda não foram lançados, enquanto nossos lançamentos recentes não tiveram o desempenho esperado. Repito, os jogos dessa fase... Ó, vamos lá. Embora a Ubisoft observe que o seu objetivo tem sido construir grandes marcas, ou seja, eles querem construir IPs que realmente prendam os jogadores e façam a galera gostar do que eles estão fazendo. Porém, os jogos dessa fase de investimento ainda não foram lançados. Esses jogos que eles estão dizendo que realmente vai vir pra abalar não foi lançado ainda e os jogos que eles lançaram deu ruim. Especialmente o comunicado... Especificadamente o comunicado à imprensa revela que Mario Rabbit's Sparks of Hope teve baixo desempenho nas últimas semanas de 2022 e no início de janeiro, apesar de um ambicioso plano de marketing deu ruim. Just Dance 2023 também teve um desempenho inferior ao esperado. Mano, parece que até as pessoas que sempre foram ali nichadas com aquilo não tem mais prazer em jogar. Posso estar enganado, mas é o que está aparecendo. Ó, vamos lá. Em resposta a tais problemas, a Ubisoft decidiu adiar School & Bones pela sexta vez e também cancelar três projetos não anunciados além dos quatro que já cancelou. Olha aí, quatro. Então são sete jogos cancelados em coisa de um ano pra menos. Sete projetos cancelados. Para School & Bones, especificadamente, a nova previsão de lançamento se tornou entre esse ano e o próximo. Ou seja, pensando no novo ano fiscal entre abril desse ano a março do ano que vem. Pra quem não tá ligado, galera, é assim, o ano fiscal da Ubisoft não é de janeiro a dezembro, tá? O ano fiscal deles, o que eles chamam de ano fiscal é do dia primeiro de abril de um ano até o dia 31 de março do próximo. Então, School & Bones, que seria lançado agora em março, acho que era, se eu estiver enganado, me corrijam aí, março ou fevereiro, um negócio assim, ele não tem mais data e ele pode chegar em qualquer momento dentro de 1º de abril desse ano até 31 de março do ano que vem. Isso é bom? Isso é ruim? Com o School & Bones? Ó, pra falar real, o hype, né, de School & Bones, a gente sabe que já foi lá atrás logo pós Black Flag, mas ainda assim, vocês conhecem meu histórico de desejo por jogar esse game, de tanto que eu falei sobre ele aqui, eu queria muito, cara. Essa temática, né, dos piratas e tal, é algo que sempre chama atenção, até mesmo fora de época, mas convenhamos que a época ideal era lá pra 2014, 2015, quando Black Flag e a temática pirata estavam em alta no cinema, nos games e também nas séries, né, tinha bastante séries aí de pirata, inclusive, se vocês não viram Black Sails, veja que é o melhor conteúdo de pirata que eu já vi, mano, até melhor que o Pirata do Caribe, é, pra mim é, então assista aí, enfim. Mas esse jogo, ele foi conturbado desde sempre, só que a gente sabe, ele já mudou de escopo umas quatro vezes, cara, o jogo que eles anunciaram lá vários anos atrás não existe mais, o que nós vimos ultimamente, né, nas últimas, nos últimos testes, nas betas, nos gameplays, é algo que não tem nada a ver com aquilo que eles lançaram, que eles anunciaram lá atrás, porque aquele projeto, se vocês verem, até 2018, tem um gameplay da E3 de 2018, que lá, eles mostram um Skull & Bones que era o meu sonho de consumo, que era basicamente o combate naval, né, a exploração naval ali que a gente tinha em Black Flag, tunado, um 2.0 daquilo, e era lindo de morrer, mas hoje, a câmera foi para a primeira pessoa, você se sente como se fosse o barco e não o pirata, e a proposta era totalmente o contrário, seja um pirata, né, parece mais Sea of Thieves e já tem Sea of Thieves, não precisa fazer outro, tá ligado, então deixasse do jeito que está, mas enfim, mano, eu espero que essa última, não sabemos também se é a última, né, essa mais recente parada, né, esse breque, esse novo adiamento, né, seja para eles rever o que os fãs estão pedindo muito, o que os fãs pedem muito em Skull and Bones, a galera que, eu falo fã, mas sim, a galera que é fã de Assassin, né, do Black Flag, e pede muito, mano, coloca exploração em terra, coloca combate, tira aquele combate CG dos bonecos invadindo, mano, uma das coisas mais gostosas de Black Flag era você pular de um navio para o outro na pancada, mano, você era o boneco, o pirata, descia a lenha em todo mundo, matava, atirava, explodia tudo, e aí você dominava o navio, em Skull and Bones, não, você coloca um navio do lado do outro e aparece uma CG onde os bonecos vão lá e batem e acabou, isso não pode, isso é, mano, isso é regredir, na minha opinião, tá, colocar um monte de customização para o boneco que você nem vai ver, mano, você só vê a mão do boneco ali, não, volta para a terceira pessoa, mano, pega o Black Flag, a receita está pronta há 10 anos atrás, pega o Black Flag, tuna aquilo, e Skull and Bones tem uma chance de ser bom, porque era o que eu sonhava, era o que eu queria ver, era o que eu estava vendo nos gameplays passados e hoje, o que eles mostraram é algo totalmente diferente, aqueles navios com aquelas customizações tudo louca, tipo, parecendo, como é que fala, mano, aquele filme lá, sobre rodas lá, conhecido pra caramba, esqueci, mas enfim, vocês estão ligados, no deserto com os carros lá, parece que é a mesma coisa, só que no mar, isso não é legal, isso não é imersivo, tá ligado? Então coloca essas coisas, tira esses negócios, volta a terceira pessoa, a gente tem que ver o boneco, coloca a câmera pro boneco, a gente vê o boneco dando as ordens, igual era no Black Flag, coloca a luta, você vai lá lutar e o negócio vai dar bom, mas eu sei que isso é um sonho doido meu, é quase que impossível nessa altura do campeonato eles mudarem tudo isso, e tudo indica que Skull and Bones, assim como os mais recentes lançamentos da Ubisoft, infelizmente, não vai dar bom, o que é uma dor no meu coração, porque já faz 5, 6, 7 anos que eu estou esperando esse game, e no fim, não vai ser aquilo que eu queria. Bom, seguindo a reestruturação, a Ubisoft também vai seguir com menos jogos daqui pra frente, amém? E pensa em potencialmente reduzir custos no próximo ano, vixi, a meta anual também foi reduzida de 830 milhões de euros para 725 milhões de euros. Essa senhora é dinheiro pra caramba. Vamos lá? Tais notícias preocupam alguns investidores que questionaram se a Ubisoft ainda tem gás no tanque para segurar suas finanças após todos esses atrasos e cancelamentos. Inclusive, cara, o que você mais vê nas redes sociais, principalmente no Twitter, a galera comentando que, velho, a qualquer momento a Ubisoft vai acabar sendo comprada por alguém porque não dá. Tá cancelando tudo. Tudo que tá saindo não tá ficando bom. Então, é perigoso. Vamos lá. Durante uma ligação de emergência nessa quarta-feira, a empresa segurou que o próximo ano fiscal vai ser recheado de títulos como Avatar, olha aí, Avatar, Assassin's Creed Mirage e outros jogos premium não anunciados, incluindo um grande. Eles disseram, também nessa conferência, eu até vi no Twitter a galera comentando, até repliquei isso aí, que durante essa conferência deles, eles anunciaram que existe um título muito grande, ainda não anunciado e que eles pretendem anunciar dentro desse período do novo ano fiscal. O que será? Alguns estão apostando aí que é um Ghost Recon Wildlands 2, sei lá, não sei, mano, pode ser, né? Assassin's eu acho que não mais, porque eles já anunciaram cinco projetos aí e eu acho que a gente não vai ver um novo, né? Tão próximo assim. Agora é Mirage mesmo. Mas e aí, você, o que você acha de tudo isso, cara? O que você acha dessa queda da Ubisoft? O que você acha que pode acontecer com a empresa? Skull & Bones é um game que você ainda pensa em jogar? É um game que... E ele vai ser vendido a preço cheio de AAA, né? O que complica ainda mais. Mas enfim, para minhas opiniões, eu quero ouvir, eu quero ler, né? A opinião de vocês. Comenta aí o que vocês acham. Eu acho que Skull & Bones é um jogo que dificilmente vai dar bom, galera. Infelizmente. Mas eu quero saber de vocês, tá bom? Comenta aí. Um beijo no coração. Sucesso. Vivam pra detonar. É nóis. Até a próxima. E aí E aí E aí Tchau.